É o item de número 15, processo número 48500-02683-2011, recurso administrativo interposto pela Energia Sergipe, distribuidora de energia SA, em face do certificado do descumprimento ao termo de ajuste de conduta, o TAC número 16 de 2010, que foi lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, SFE, e agrava o interposto pela Energia Sergipe, em face do despacho número 3137, de 2013. Relator, diretor André Peptoni. A Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, SFE, entre 10 e 14 de dezembro de 2012, fiscalizou a Energia Sergipe, objetivando verificar o cumprimento pela concessionária ao TAC 16-2010. Após notificar a concessionária, a SFE emitiu o Certificado de Descumprimento de TAC, de 12 de abril de 2013, mediante o qual aplicou a Energia Sergipe multa de R$ 1.447.000,00, que corresponde a 0,2788% do faturamento da concessionária, entre dezembro de 2008 e novembro de 2009. E a penalidade foi aplicada pela constatação de descumprimento do TAC 16-2010, e especificamente no seguinte não conformidade, não cumprimento ao estabelecido na cláusula 1ª, inciso 4º do TAC, ou seja, cumprir as metas anuais dos indicadores de continuidade. Inconformado, a Inesdisa Sergipe protocolou o recurso administrativo contra o Certificado de Descumprimento, ao qual foi atribuído efeito suspensivo pelo Diretor-Geral por meio do despacho 17-17-2013. Em 10 de junho de 2013, o processo foi distribuído por sorteio à relatoria do Diretor Divaldo Santana. A SFA, em juízo de reconsideração, decidiu manter a não conformidade N.2, mas reformar o Certificado de Descumprimento, por considerar que a metodologia utilizada para aplicar a multa não correspondia àquela prevista no TAC 16-2010. Em seguida, a fiscalização emitiu um novo Certificado de Descumprimento, em 1º de agosto de 2013, mediante o qual aplicou a Inesdisa Sergipe multa de R$ 2.460.000,00, correspondente a 0,3254% do faturamento da empresa entre abril de 12 e março de 2013, encaminhando a concessionária para o intermédio do ofício 397, de 1º de agosto de 2013. Irresignada com a decisão da fiscalização, a concessionária apresentou um novo recurso administrativo contra o novo Certificado de Descumprimento, de 1º de agosto de 2013. O Diretor-Geral decidiu, mediante despacho, o de nº 3.3137-2013, não conhecendo o recurso administrativo, por considerar que não há previsão de regulamentar contra a reconsideração exercida pela autoridade prolatora do ato recorrido, e nem é cabível o pedido autônomo, uma vez que o rito decisório ainda estava pendente. A Inesdisa Sergipe interpôs a grava contra o despacho 31-37-2013, o qual foi distribuído por conexão à relatoria do Diretor Edvaldo Santana. E a SFA em juízo de reconsideração manteve a penalidade aplicada pelo novo Certificado, então, de 1º de agosto de 2013. A Procuradoria Federal na ANEL, PF ANEL, por meio do parecer 83 de 2014, analisou o processo. E com o encerramento do Diretor Edvaldo Santana, o processo foi distribuído em 31 de março de 2014, por sorteio público a essa relatoria. É o relatório. A Procuradoria reitera o parecer 83 de 2014, opinando pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso da concessionária, apenas para que haja a correção do procedimento de apuração do montante de multa pelo descumprimento do TAC, uma vez que o adicional de 20% deve incindir após o desconto das compensações pelas transgressões dos indicadores individuais. O que diz respeito à tempestividade, o artigo 48 da Resolução 273-2007 disciplina o processo administrativo na ANEL e estabelece que é de 10 dias o prazo para interposição de recursos, contado a partir da cientificação. E o certificado de descumprimento de 1º de agosto foi recebido pela recorrente em 5 de agosto. Dessa forma, o prazo recursal iniciou no dia 6 de agosto, desta feira, e terminou no dia 15 de agosto, data na qual a recorrente interpôs a petição recursal. Assim, foram preenchidos os requisitos formais e merece ser conhecido o recurso. Quanto ao agravo interposto contra o despacho 31-37-2013, deve-se observar que, nos termos do parágrafo 3º artigo 47 da 273 de 2007, da decisão que concede ou nega o efeito suspensivo não cabe recurso. Dessa maneira, ainda que a decisão no despacho não tenha sido a mais adequada, o agravo não deve ser conhecido. Com efeito, reconhece-se que houve, em 1º de agosto de 2013, nova emissão do certificado de descumprimento, o que implicou o cancelamento do certificado de descumprimento anterior, emitido em 12 de abril de 2013. Assim, deveria ser conhecido o novo recurso administrativo, haja vista que o anterior perdera o objeto. Considera-se, todavia, que a argumentação da decisão que fundamentou o despacho 31-37-2013, implicitamente concedeu o efeito suspensivo pleiteado, bem como não prejudicou a concessionária, razão pela qual não há necessidade de reconhecimento de nulidade, por aplicação da regra que o direito francês resumiu na máxima nenhuma nulidade sem prejuízo. E quanto ao mérito? Trata-se do exame, então, do recurso interposto pela Energiza contra o TAC-16, que foi emitido em 1º de agosto de 2013, que aplicou multa devida à não observância, em 2011, às metas anuais dos indicadores de continuidade do DEC e do FEC estabelecidos no anexo 1 do TAC firmado. A recorrente não negou a infração, questionou, todavia, o faturamento utilizado na dosimetria e a forma de aplicação da majoração de 20%. A discussão nos autos, senhores diretores, diz respeito à única e exclusivamente aplicação dos 20%. Se é do valor do alto de infração, abate-se os descontos pagos, de acordo com a lei, com a nossa regulamentação, e aí chega-se a multa, e se o 20% é do valor do alto de infração, é do valor após o desconto, é praticamente essa que é a discussão travada nos autos. E a recorrente, ela reconhece que descumpriu, mas questiona a forma como foi feito, o que a superintendência fez do valor do alto de infração original antes do abatimento dos descontos pagos. Então a recorrente, no caso a Energiza, argumentou que deveria ter sido utilizado o faturamento entre dezembro de 2008 e novembro de 2009, considerando qual ano da lavatura do alto de infração 42, também para se calcular o valor da multa. Sustentou que a resolução normativa 333 de 2008, no artigo 10, inciso 3, determinava a aplicação da multa, cujo valor será correspondente ao montante da penalidade que seria aplicada, razão pela qual deveria ser utilizada a base de cálculo do faturamento de 2008 e 2009, e não agora de 2012 e 2013. Deve-se, todavia, observar que as obrigações pactuadas no TAC são autônomas, independentes das constantes do alto de infração, cujas multas foram substituídas, canceladas, portanto, pela assinatura do TAC. Acresce-se que o próprio TAC expressamente prevê na cláusula quinta que a aplicação de eventual multa por desobediência aos índices de continuidade fixados também no próprio TAC seguiria o procedimento previsto na nota técnica 19-2007 da SFE, que disciplinou a aplicação da multa por transgressão de DEC e FEC de maneira geral. E, nesse sentido, a procuradoria da ANEL, pelo parecer 86, fez alguns comentários. Primeiro, diz a procuradoria que as obrigações pactuadas no TAC são autônomas e independentes daquelas constantes de eventual alto da infração que tenha sido cancelado com a assinatura do TAC. Há que se entender que a ANEL deve aplicar a multa que normalmente aplicaria naquele tipo de infração acrescido de 20% por se tratar de um descumprimento de TAC. E foi justamente isso que aconteceu no caso do TAC, no qual a cláusula quinta estipulava que a multa por desobediência no índice de continuidade fixado no TAC deveria seguir procedimentos previstos na nota técnica de 2007 da SFE. Segue dizendo a procuradoria que é com as obrigações previstas no TAC não precisavam ser as mesmas que levaram à lavratura do alto de infração. E que frisa a procuradoria que a vigência do TAC pode se protair no tempo de modo que a aplicação da multa levando em conta os 12 meses anteriores à data do ato que aplicou essa multa tem um condão de preservar o valor da penalidade a fim de que reflita a situação financeira da empresa no momento da aplicação da sanção. Havendo descolamento entre o faturamento e a multa tal fato poderia acarretar na aplicação de multas em desconformidade com a realidade da empresa no momento. Então, conclui a procuradoria que, em conformidade com a fiscalização da ANEL entende a procuradoria como correto que a multa por descumprimento do TAC incida sobre o faturamento relativo aos 12 meses anteriores ao certificado de descumprimento e não nos 12 meses anteriores à lavratura do alto de infração. A recorrente questionou ainda essa foi uma das discussões travadas e a outra é a questão de quando aplico 20%. E a recorrente questionou ainda a forma como a majoração de 20% foi aplicada sobre a multa calculada pela fiscalização. Argumentou que na fórmula utilizada pela fiscalização os 20% foram aplicados antes do abatimento da compensação paga aos consumidores. Considera-se que tem razão recorrente quanto a esse ponto. Com efeito, a própria nota técnica da fiscalização da ANEL de 2007 que disciplina a aplicação de multa por transgressão de DEC e FEC estabelece que foi definida a seguinte sistemática para estabelecer o valor da multa. Então está lá preconizado na nota técnica e calcula-se os valores da penalidade conforme expressão apresentada na nota técnica. Após calcular o valor da penalidade identifica-se o maior valor pecuniário em todas as penalidades para cada conjunto de unidades consumidoras. Após isso desconta-se os valores encontrados por conjunto no item anterior o valor da compensação relativo ao DIC e FIC dos consumidores e finalmente calcula-se o valor da multa. Ou seja, após o abatimento quanto a isso na nota técnica não existe dúvida nem discussão de mérito. Logo, senhores diretores, verifica-se portanto que o valor da multa por transgressão aos índices de DEC e FEC somente é conhecido após o desconto das compensações por transgressão de DIC e FIC razão pela qual a majoração de 20% só pode incidir após o desconto das compensações pagas. E assim também tende a procuradoria que foi dito aqui pelo procurador na sessão e está consignado no parecer 83 também da procuradoria da ANEL. Verifica-se mediante o exame da tabela 1 constante do certificado de descumprimento ao TAC 16 emitido em 1º de agosto que a fiscalização aplicou o adicional de 20% fator CK4 de 1,2 antes dos descontos das compensações pagas razão pela qual calculou a multa em 3.379 reais da qual descontou o 934 e obteve o valor de 2.460. A tabela 2 apresenta os cálculos considerados corretos mediante a eliminação do fator CK4. Assim, por considerar que nos termos do TAC 16 a multa deveria ser aplicada pelo descumprimento aos limites de DEC e FIC seria de 1.900.000, deve-se majorá-la em 20%, o que resulta no valor de 2.281.000 reais a ser aplicada à distribuidora devido ao descumprimento do TAC. Então, concluindo, a gente entende que a base de cálculo da receita é aquela do ano anterior à lavratura do termo de descompromisso de TAC e que a multa, a majoração dos 20% é calculada após o abatimento dos descontos feitos aos consumidores. Então, com o apoio dessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0026.83.2011.96, voto por não conhecer por ausência de previsão normativa ou agravo interposto pela Energiza contra o despacho 3137 e voto por conhecer do recurso interposto pela Energiza contra o certificado de descumprimento ao termo de compromisso de ajuste de conduta de 1º de agosto de 2013 e no mérito dá-lhe parcial o provimento para reduzir a multa para 2.281.572,79 reais a serem recolhidos conforme a legislação vigente por descumprimento ao TAC e ao voto em discussão eu acho que aqui eu concordo com esse linha de raciocínio da base de cálculo desse acréscimo da multa do TAC é claro que o outro é uma memória de cálculo para chegar ao valor da multa e a base eu também entendo como relatado e aí é importante que todas as áreas se ajustem seus procedimentos alinhados com isso porque isso é uma interpretação do dispositivo que eu acho que na medida que a diretoria já debruçou sobre o assunto a procuradoria e assim se posicionou eu acho que deve servir de orientação para que as áreas adotem também nos outros procedimentos essa mesma linha aqui colocada em votação com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria então decidir por não conhecer por ausência de previsão normativa do agravo interposto pela Energiza Segip distribuidora de energia contra o despacho 3.137 de 2013 e também por conhecer do recurso de iniciativa interposto pela mesma empresa contra o certificado de descumprimento ao termo de compromisso de ajuste de conduta TAC 16-2010 emitida em 1º de agosto de 2013 e no método dá-lhe parcial provimento para reduzir o valor da multa para 2.281.572 reais 281.572 reais próximo item